Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, vamos dar continuidade à leitura da lei número 14.785, que é a nova lei dos agrotóxicos, então estamos aqui fazendo uma leitura comentada, se você não viu tem toda uma playlist onde nós começamos desde o início da lei. Posteriormente, quando terminar aqui os vídeos de leitura, obviamente vai sair aqui um vídeo do resumo dos principais pontos da lei, mas para quem então quiser mais detalhadamente, pode simplesmente pegar o arquivo da lei para ler, mas também a gente vai estar fazendo aqui essa leitura comentada. Bom, no vídeo de hoje, então até o vídeo passado nós concluímos o capítulo 8, hoje nós vamos ler aí o capítulo do 9 ao 11, porque o 9 e 10 são relativamente curtos, são muito curtos. O capítulo 11, ele é bem importante, então eu recomendo assim que seja prestado atenção no capítulo 11. Então, sem mais delongas, vamos lá. O capítulo 9, ele trata do armazenamento e do transporte. Então, ele tem o artigo 46 e 47. No artigo 46, nós temos que o armazenamento de agrotóxicos e produtos de controle ambiental e afins obedecerá a legislação específica vigente para produtos químicos e as instruções fornecidas pelo fabricante, inclusive especificações e procedimentos a serem adotados no caso de acidentes de derramamento ou devasamento de produto. No artigo 47, nós temos que o transporte de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação específica de produtos químicos. Então, basicamente, aqui o que nós temos nesse capítulo, ele joga o agrotóxico como um produto químico, como um produto químico em geral. E aqui, mais uma crítica, quem já me acompanha vê que eu tenho várias críticas a essa lei em específico. Aqui é um ponto também que ficou bem aberto, porque qual o grau de piroculosidade, qual a toxicidade, enfim, tudo isso importa quando a gente está falando de produtos químicos. Então, por exemplo, no transporte. No transporte, quem é responsável pela regulamentação de produtos químicos ou de produtos perigosos é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a NTT. E ali dentro, se a gente for entrar dentro da NTT, dentro das regulamentações sobre isso, existem diversas regulamentações, inclusive decretos federais, que tratam do tema. Então, aqui, somente colocando o agrotóxico como um produto químico, isso acaba deixando bastante aberto. Sem contar que daí, então, o que trata aqui é o fabricante. Então, se for deixar para o fabricante do agrotóxico ou importador, que seja, não trata aqui, mas ao longo da lei a gente vê que quando ele é importado, é o importador que tem essa prerrogativa. Então, se for deixar para o fabricante ou para o importador definir periculosidade, enfim, definir esses termos, acaba sendo, de certa forma, um conflito de interesse. De certa forma, não. Acaba sendo um conflito de interesse. Então, acredito que aqui abre uma brecha que ficou estranha, no mínimo. Bom, o capítulo 10 trata da inspeção e da fiscalização. No artigo 48, o capítulo 10, basicamente, só o artigo 48, que diz que a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental, de produtos técnicos e afins, serão definidas em regulamento específico pelo órgão registrante. Ou seja, basicamente, a inspeção e fiscalização ficou para o na volta a gente compra. Ficou para o órgão registrante, depois ele vai definir como vai ser feita tanto a inspeção quanto a fiscalização. Isso aqui passa a impressão, pelo menos, de que foi feita alguma manobra para aprovação da lei. Só que isso acaba sendo prejudicial, pessoal, porque, tanto por um lado quanto para o outro, porque se não é definido na lei como será, pelo menos as diretrizes, de como será feita a inspeção e fiscalização, concordo que acaba ficando muito aberto. Então, o órgão registrante lá, por exemplo, do agrotóxico, como a gente já viu ao longo da lei, é o órgão federal responsável pelo setor da agricultura. Ele tem muita margem de manobra aqui sem ter, pelo menos, uma diretriz. Isso que acaba sendo complicado. Bom, aqui no capítulo 11, esse capítulo aqui é bem importante e ele trata da responsabilidade civil e administrativa. Então, já no artigo 49, o capítulo 11 vai do 49 ao 55. Então, no 49, sem prejuízo da aplicação das penas previstas nesta lei, os responsáveis pelos danos ao meio ambiente e a terceiros responderão solidariamente por sua indenização ou reparação integral. Então, se causou algum prejuízo, algum dano, ele deve responder solidariamente. Isso acaba sendo um padrão. Quando a gente vê esse tipo de lei, geralmente tem essa cláusula, quase uma cláusula padrão. Agora, no artigo 50, aqui começa a entrar. As responsabilidades pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente por ocasião da produção, da comercialização, da utilização e do transporte de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins, bem como por ocasião da destinação de embalagens vazias, cabem. Então, a quem pode ser responsabilizado. Primeiro, o profissional, quando for comprovada a receita errada ou constatada imperícia, imprudência ou negligência. Então, para quem me acompanha aqui, que está estudando para ser engenheiro agrônomo ou que já é engenheiro agrônomo, fique muito atento aqui. Então, já de cara, o primeiro a ser responsabilizado é o profissional. Então, sempre quando for fazer um receituário agronômico, é importante ter consciência do que está sendo prescrevido ali. Então, ter certeza com base no receituário, com base na bula, para aquela cultura, enfim, na dosagem correta. Não tentar fazer uma gambiarra, porque se for pego, aí o profissional é o primeiro que está na reta. Bom, segundo, ou usuário ou prestador de serviços. Quando tiver, procedido em desacordo com o receituário agronômico ou as recomendações do fabricante e dos órgãos registrantes e sanitário ambientais. Então, o utilizador ali, se acaso usar, por exemplo, no receituário agronômico vai estar ali, é necessário realizar a aplicação de tal forma, devida a dosagem, utilizar determinado EPI. Não tiver, por exemplo, utilizando EPI, sei lá, estou dando uma suposição assim, é o usuário ou o prestador de serviços que vai ter essa responsabilização. Terceiro, ao comerciante, quando tiver efetuado venda sem receituário agronômico ou em desacordo com ele, se o receituário for exigido. Então, na maioria dos casos, como a gente já viu na lei, o receituário é exigido, somente tem uma brecha ali para não ser, mas, enfim, via de regra, é necessário o receituário. Então, se vender sem receituário ou em desacordo com o receituário, o comerciante acaba tendo a responsabilidade aí. E quatro, ao registrante, quando tiver omitido informações ou fornecido informações incorretas. Então, aqui já é um caso, eu acredito, que bem mais sério, porque no momento do registro, se omitir uma informação, ou passar uma informação incorreta, isso realmente é algo bem grave. Cinco, ao agricultor, quando tiver produzido produtos agrícolas em desacordo com as recomendações do fabricante ou em desacordo com o receituário agronômico ou quando não tiver dado destinação às embalagens vazias em conformidade com a legislação pertinente. Então, aqui, pessoal, o que a gente comentou lá no capítulo 8, no vídeo passado, do descarto das embalagens, como deve ser feito, enfim, a tripse lavagem, tudo isso é muito importante para o agricultor ficar de olho, porque pode pesar em cima dele, inclusive se passou de um ano que comprou o produto, deve ser devolvido, mesmo que ainda tenha um resíduo ali, um restinho, digamos assim, deve ser retornado aquilo dali tudo para ser realizado o descarte de forma adequada. E a embalagem vazia com a tripse lavagem ali no momento da pulverização, enfim. Quem mais pode ser responsabilizado? Ao empregador, quando não tiver fornecido os equipamentos adequados à proteção da saúde dos trabalhadores, na produção, na distribuição e na aplicação dos produtos, e quando não tiver feito a manutenção dos equipamentos. Então, o empregador, no caso, por exemplo, um produtor rural que tenha ali os seus empregados trabalhando com um equipamento que não tenha devida manutenção, ou é que ele não forneceu os EPIs, os equipamentos de proteção individual, ele vai ser responsabilizado aí nesse caso. Artigo 51. Aquele que produzir, importar, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço ou der destinação a sobras e embalagens vazias de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente, estará sujeito às sanções estabelecidas nesta lei. E quais são essas sanções? Então, já no próximo artigo, no artigo 52, a gente já vai começar a ver que sanções nós estamos falando. Então, considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as normas previstas nesta lei e as demais disposições legislativas pertinentes. Parágrafo 1º. As infrações administrativas serão punidas na forma estabelecida no regulamento desta lei, independentemente das medidas cautelares de apreensão de produtos, de suspensão de venda de produto e de embargos de atividades com as seguintes sanções. Então, em que sanções estamos falando? Primeiro, advertência. Dois, multa. Três, apreensão ou interdição do agrotóxico do produto de controle ambiental ou afim. Quatro, inutilização do agrotóxico do produto de controle ambiental ou afim. Cinco, suspensão de registro de autorização ou de licença de agrotóxico de produto de controle ambiental ou afim. Seis, cancelamento de registro de autorização ou de licença do agrotóxico do produto de controle ambiental ou afim. Sete, interdição temporária ou definitiva parcial ou total do estabelecimento da atividade ou do empreendimento. E oito, desculpe, oito, destruição de vegetais, de partes de vegetais e de alimentos com resíduos acima do permitido. E agora sim, por último, nove, a destruição de vegetais, de partes de vegetais e de alimentos nos quais tenha havido aplicação de produtos de uso não autorizado a critério do órgão competente. Então, aqui, pessoal, até onde eu entendi, pelo menos, nessa lei ele tem um certo conflito aqui porque, por mais que... Aqui está bem claro, né, nesse artigo e nos casos aqui, principalmente no inciso 9, que se acaso um produto não é para ser aplicado naquela cultura, por exemplo, e for detectado ali naquela... em produtos daquela cultura, ele é necessário realizar aí o descarte, a destruição do vegetal. Mas essa lei lá para trás, quando a gente fala... tem a questão lá das culturas com suporte agronômico insuficiente, né, ou algo nesse sentido. Então, como que é considerado isso, né? Aqui, eu imagino que quando for realizar a regulamentação, tudo isso é muito novo ainda, essa lei não está regulamentada. Então, ela foi aprovada no final do ano passado, né? Então, imagino que quando vier a regulamentação, acaba tratando disso. Porque a própria lei, ela já traz aquela brecha, quando uma cultura não tem suporte agronômico suficiente, ou alguma coisa ou um nome similar, ele... C-S-H-F, né? Ele acaba sendo possível aí a aprovação de algum outro agrotóxico, enfim, que é por uma cultura similar para ser trabalhada aqui. Então, talvez, se há detectado determinado produto... Fica um pouco, pelo menos do meu ponto de vista, fica um pouco difícil de entender aqui se esse produto, por exemplo, tiver sido considerado similar, como que fica aqui... Pelo menos, não está bem claro no meu ponto de vista. Parágrafo segundo. A autoridade fiscalizadora fará a divulgação das sanções impostas aos infratores desta lei nos veículos oficiais ressalvado o direito ao contraditório observado e observado o disposto no artigo 23 da Lei nº 12.527, de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, tem aí toda a questão legal, né? A direita ao contraditório, enfim. Em outros termos, pode-se recorrer aí da decisão da atuação. A atuação. Artigo 53. Os agrotóxicos, os produtos de controle ambiental e afins apreendidos como resultado da ação fiscalizadora serão inutilizados ou poderão ter outro destino, a critério da autoridade competente. Então, pode ser o agrotóxico inutilizado, mas não obrigatoriamente. Ele pode ser, de repente, utilizado de alguma outra forma de acordo com a autoridade que fez ali a apreensão. E a quem compete também decidir isso daí. Artigo 54. O poder público desenvolverá ações de educação, de instrução, de divulgação e de esclarecimento que estimulem o uso seguro e eficaz de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins com o objetivo de reduzir eventuais efeitos prejudiciais aos seres humanos e ao meio ambiente e de prevenir acidentes decorrentes de sua utilização indevida. Artigo 55, que aqui, digamos assim, é o que dói no bolso, ele diz que compete aos órgãos de registro e de fiscalização referidos nos artigos 8º e 9º dessa lei, que daí fala lá que é o órgão responsável pelo setor da agricultura, para o agrotóxico, do setor ambiental, para o produto de controle ambiental, enfim, só para relembrar ali os artigos 8º e 9º. Então, cabe a esses órgãos definir critérios e valores e aplicar multas de 2 mil a 2 milhões de reais proporcionalmente à gravidade da infração. Então, a gravidade da infração vai ser definida de acordo com o órgão que vai autuar e esse valor pode ser de no mínimo R$ 2.000 a no máximo R$ 2.000.000. Parágrafo primeiro. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas nessa lei. Ou seja, toda aquela lista de sanções que a gente viu não isenta da multa, ou vice-versa, porque ela pode ser cumulativa. Parágrafo segundo. No caso de reincidência na mesma infração, a multa será aplicada em dobro. Parágrafo terceiro. No caso de infração continuada, caracterizada pela permanência da ação ou da omissão inicialmente punida, será a respectiva penalidade aplicada diariamente até cessar a sua causa, sem prejuízo da paralisação imediata de atividade ou da interdição do laboratório ou da instituição ou empresa responsável. Então, o que aqui está dizendo, basicamente, é que se, por exemplo, tiver... Aqui é muito provável que está tratando, num caso, por exemplo, um vazamento de produto químico de algum laboratório que produz agrotóxico ou vazamento do próprio agrotóxico, enfim. Então, enquanto não for resolvido ali o problema, por uma questão de urgência, essa multa vai ser aplicada diariamente até que seja resolvido o problema. E por mais que esteja sendo aplicada a multa, não impede também de paralisar ali o laboratório, enfim. Paralisar as atividades até que se resolva isso daí. Parágrafo 4º. Ou seja, pode existir aí essa parceria, por exemplo, do órgão federal com um órgão estadual, ou até mesmo municipal, e dentro da parceria ali já ser estabelecido, ó, tanto por cento da multa que for multa, que for autuado, por exemplo, é relativo a cada órgão, enfim. Essa negociação pode ser realizada para a atuação em conjunto. E parágrafo 6º. Quando a infração constituir crime ou contravenção, ou lesão à fazenda pública, ou seja, aos cofres públicos, ou ao consumidor, a autoridade fiscalizadora encaminhará cópia do auto de infração aos órgãos competentes para a apuração das responsabilidades administrativas e penal. Ou seja, então pode, além do crime, por exemplo, um crime ambiental, alguma coisa do tipo que tiver, vou dar uma suposição aqui, ó, que é muito provável que caia nessa questão, né? Um produtor trouxe um agrotóxico de outro país via contrabando, digamos assim. Então isso fere várias normas, né? Isso nem entra aqui em detalhes, mas um dos casos é, por exemplo, fere aí a fazenda, fere ao consumidor porque vai estar consumindo um agrotóxico que nem é, talvez não é aprovado no país, ou se for, não foi obtido via legal, digamos assim, então não se sabe exatamente a concentração, enfim. Então, bom, esse cara está encrencado porque vai ter toda a atuação ali do órgão relativo ao setor da agricultura e também da Receita Federal, enfim, dos outros órgãos, tudo isso cumulativamente. Bom, enfim, pessoal, hoje realizamos a leitura do capítulo 9 e 10, que são relativamente muito curtos, e do capítulo 11, que eu considero aqui um dos capítulos mais importantes do tema da lei. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui.